Depois de um protesto contra a Vale no Pará, o professor documentarista Evandro Medeiros virou réu, acusado de ser organizador da manifestação. Eu conversei com o professor agora há pouco e ele revelou que é prática da Vale criminalizar pessoas e movimentos sociais que ousam enfrentá-la. Vamos acompanhar. Muitas vezes os protestos são feitos com bloqueio da ferrovia, com pneus, madeira, por indígenas, camponeses, etc. Então a Vale processa muitas pessoas naquela região. Eu não sou o primeiro. Existem padres, advogados, existem lideranças comunitárias que são sempre vítimas de alguma ação da Vale. Ou por um instrumento de interdito proibitório, que a Vale recorre à lei para poder impedir que as pessoas participem de manifestação contra ela, ou mesmo por processos na vara cível e criminal contra pessoas que lideraram manifestações. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.